A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, informou que a bandeira vermelha na energia elétrica vai continuar durante o mês de agosto. Então vamos entender o que isso significa com a repórter Danúbia de Sousa, que já está com a gente aqui ao vivo. Oi Danúbia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Significa, sabe o quê? Que a população vai continuar sentindo o peso no bolso. Porque a bandeira vermelha no patamar 2, isso significa que a população vai continuar pagando R$ 5,00 a mais, a cada 100 kW consumidos. O porquê dessa manutenção da bandeira vermelha? Isso porque, devido às condições hidrológicas desfavoráveis, ou seja, a falta de chuva, esse tempo seco, que está prejudicando o nível de armazenamento dos reservatórios. E a previsão é de que esse tempo seco permaneça, ou seja, que a gente vá continuar na bandeira vermelha. E aí o que a comunidade pode fazer para mudar esse cenário? Só tem uma palavra, economizar. São pequenas atitudes na casa da gente que fazem a diferença. Como, por exemplo, tomar um banho mais curto, não ficar meia hora no chuveiro, fazer o uso adequado do ar-condicionado. Também não adianta ligar o ar-condicionado e deixar a porta e as janelas abertas, por exemplo. Verificar as borrachas de vedação nas geladeiras. Tem muita gente que não vê isso há muito tempo. Sempre apagar a luz ao sair de um ambiente. Não deixar todos os eletrônicos ligados dentro de casa. Você vai sair, desliga, tira tudo da tomada. Outra recomendação é passar as roupas de uma vez só, passando todo dia em pequenas quantidades. Gasta muita energia. Então, o jeito de mudar esse cenário, a gente não sentir tanto no bolso. E também ser uma ação boa para o meio ambiente é a gente economizar no nosso dia a dia. Portanto, continuando bandeira vermelha aí no próximo mês. E se o tempo continuar assim seco, sem chuva, a gente vai continuar na bandeira vermelha também nos próximos meses. Eu volto com você aí no estúdio, Joelson. Ok, obrigado Danúbia. Então é isso, né? A Danúbia falou tudo. Tem que economizar. Na realidade, a gente tem que adquirir novos hábitos durante muito tempo. Aqui no Brasil, a gente tem muita abundância de tudo, né? A gente tem abundância de alimento, a gente tem abundância de água e a gente acaba ficando muito mal acostumado. Só que agora passa por um período como o que nós estamos passando, o período de seca, pouca chuva. A energia elétrica que é, na sua maioria, ela é dependente da geração hidrológica, da movimentação da água no rio. É lógico que essa bandeira, essa tarifa, ela vai ficando mais cara. Então fique atento, adquira bons hábitos para você economizar na hora de pagar a fatura da energia elétrica.